Fira quais são as atrações do programa de Liana neste domingo e saiba também neste vídeo até o final como fazer inscrições para participar dos quadros do programa e também como assistir o programa completo na íntegra ou assistir os quadros separadamente. Mas antes, convido você que não é inscrito ou inscrito ainda no canal a clicar no botão, inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para não perder vídeos novos como este em primeira mão e claro, já deixar o seu joinha neste vídeo e compartilhar com sua família e seus amigos nas redes sociais. Já que você já é inscrita ou inscrito no canal, vamos saber quais são as atrações deste domingo. Confira agora quais são as atrações do programa Liana deste domingo, dia 14 de agosto de 2022, que vem recheado de emoções e muita diversão. Neste domingo, dia 14, em homenagem ao dia dos pais, o programa Liana traz uma revelação no quadro Famosos da Internet, o novo namorado da Narcisa. Quem será? Ela contou que é um pagodeiro muito conhecido do Rio de Janeiro e um flagrante vai esclarecer tudo. No júri, muita diversão com os convidados Léo Picon, Patrícia Ramos, Jonathan Nehmer e Pedrinho e Leandro do grupo Atitude 67. E ainda é dia de beleza renovada, com a presença do cantor Murilo Ruff, ídolo da participante Marci Lene. Essa mãezona teve uma pegadinha do bem, que foi uma verdadeira realização de sonhos. Ela passeou com os filhos e levou a família ao cinema pela primeira vez. No palco, ela vai mostrar seu novo visual e a transformação será inacreditável. O programa Liana vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45 da tarde, no SBT. E se você quiser rever o programa completo na íntegra ou assistir os quadros separadamente, vou deixar aqui na descrição links para você conferir o programa de hoje, tá bom? Ah, você quer saber como participar dos quadros do programa? É simples, para isso é necessário fazer uma inscrição e caso seja sortudo ou sortuda, ser selecionado por essas inscrições. Mas lembrando que são sorteios e a equipe do programa irá sortear quem poderá participar, tá bom? Para isso é só você fazer suas inscrições e ter a chance de participar. Vou deixar na descrição um link para você fazer inscrições para participar dos quadros do programa Liana. Então corre para o primeiro link na descrição para saber mais. Está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Fiquemos todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, abraços e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.